Bom dia, bom dia, pessoal, hora do meu café da manhã e hoje eu senti vontade de comer cuscuz. Só que o meu cuscuz, gente, não é aquele cuscuz paulista que vai uma série de coisa. O meu cuscuz só vai uma colher de amido de milho e leite a gosto. Uma delícia, gente. Por que a gosto? Porque a massa tem que ficar bem molhadinha, pessoal. Aqui eu tenho meio quilo de milharina, como vocês podem ver. Uma colher de amido de milho e leite a gosto. A gosto porque tem que ficar bem molhadinho, pessoal. Vocês podem ver? Eu vou colocar mais um pouquinho de leite para que fique mais molhadinho. E uma pitada de sal. Cuidado para não salgar, tá, pessoal? Uma pitada de sal. Ai, pessoal, desculpa, eu tô numa gripe. Mexe bem. Olha, aqui ele já tá no ponto de colocar na cuscuzera. Agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar água na cuscuzera. Aqui já tem uma... Tem uma leite aqui na cuscuzera que já é o nível de água. Tá mostrando tudo direitinho. Agora, pessoal, eu vou colocar a massa dentro da cuscuzera. E vou levar ao fogo. Vou cozinhar por mais ou menos uns 15 minutos. Ó, pessoal, é tão prático. E é muito bom. Pra nós que somos nordestinos, nós que gostamos do nosso cuscuz assim. Agora, pessoal, ó, como vocês podem ver, a cuscuzera, ela tem uma parte separada, que é onde nós vamos colocar o cuscuz. Vocês estão me vendo, pessoal? Vocês estão vendo? Agora, nós vamos tampar, em seguida, levar ao fogo e esperar cozinhar por 15, 15, mais ou menos uns 15 minutos. Enquanto isso, eu vou fazendo o meu cafezinho, depois eu volto pra mostrar pra vocês como ficou o nosso cuscuz. Pessoal, antes de vocês colocar a massa na cuscuzera, vocês precisam molhar bem, colocar os ingredientes que seriam 500 gramas de milharina, uma colher de amido de milho, mas Pedrinha, por que amido de milho? Pra dar liga na massa, viu gente? E sal a gosto. Vocês fazendo isso, vocês colocam a massa pra descansar mais ou menos uma hora. Pra ela ficar bem ligadinha, pra dar certo o cuscuz. Tá bom, pessoal? E eu já volto pra mostrar pra vocês como ficou o nosso cuscuz. Pessoal, prontinho o nosso cuscuz. Ó, pessoal. O segredo, quando vocês vão tirar da cuscuzera, vocês molham bem a faca pra poder cortar, pra ele não esfarelar. E tira sempre com uma espátula, tá, pessoal? Agora eu vou passar uma margarina, porque eu não tenho manteiga, porque com manteiga fica mais gostoso ainda, gente. Tem gente que gosta de comer com ovo, com linguiça calabresa frita. E assim, mas a gente, nós, nordestino, gostamos mais com manteiga. Como eu não tenho manteiga, vai a margarina mesmo, né, pessoal? Mas fica uma delícia. Pessoal, se vocês tiverem gostado, façam nada, deixem like. Façam seu comentário, gente. Quem não se inscreveu, se inscrevam. Espero que realmente vocês tenham gostado do meu cuscuz. Até a próxima. Pessoal, quando vocês for preparar a massa, não esqueçam de molhar bem. Tem que molhar bem a massa, sem dó. Agora eu vou tomar meu cafezinho, gente, com meu cuscuz.